Segura Goiânia! Segura Goiás! Quando eu quero mais, eu vou pra Goiás! Opa! Alô Goiânia, olá Goiás, olá Brasil! Estamos começando mais um programa Goiás é Mais, realizado pela TC Multimídia e transmitido pela Goiás é Mais TV. Hoje nós estamos recebendo aqui no programa uma dupla que já podemos dizer que são sócios do programa Goiás é Mais, João Matos e Gustavo. Eu sou Rodrigo Della Maia e esse é o programa Goiás é Mais. Sejam todos bem-vindos! Alô galera do programa Goiás é Mais, eu estou aqui, eu também estou aqui com o Rodrigo Della Maia, um grande beijo e fica ligado aí gente! Olá pessoal, eu sou Letícia Pacheco da Detox e Cia e vou falar pra vocês sobre as polpas detox. As polpas detox são um misto de frutas, verduras e hortaliças, que tem como função desintoxicar o seu organismo. A Detox e Cia preparou polpas na medida certa para o seu dia a dia, trazendo praticidade e comodidade no seu preparo. Na sua próxima refeição, traga mais saúde à sua mesa! Alô galera, o que está falando com vocês é Pedro Zuberano, eu também estou no programa Goiás é Mais com o meu amigo Rodrigo Della Maia. Valeu! Acompanhe a Goiás é Mais TV nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. A vitrine da mulher possui espaço amplo e moderno para atendê-la com maior conforto e comodidade, oferecendo salas exclusivas para noivas e madrinhas, tudo isso para tornar seus sonhos realidade e suas lembranças perfeitas. Estamos com pacotes promocionais para você. Maiores informações pelo fone 62 39 88 46 06, WhatsApp 62 983 33 85 84. Vitrine da mulher, tornando o seu dia mais especial. Alô galera, nós somos a dupla Vitor, Luque e Adriel. E nós estamos aqui também com o nosso amigo Rodrigo Della Maia no programa Goiás é Mais. Porque Goiás é Mais. Aê! Aê! É isso aí, já estamos de volta com o programa Goiás é Mais, trazendo hoje João Matos e Gustavo. Por onde vocês andavam, meninos? Vocês deram uma sumida aqui do programa? Rapaz, andando com esse mundão aí, fazendo umas modas boas de viola. Cantando em todo o Brasil. Outro lugar que chamaram o João Matos e Gustavo. Fala Gustavo! E aí, como é que estão os shows? Ué, estamos correndo atrás, né? Tem que ir para parar, né? Se parar, complica, né? Tá certo. E já vamos começar cantando um modão de vocês e depois a gente vai falar um pouco da dupla para os telespectadores do programa Goiás é Mais, beleza? Sim, essa música aí, a nossa música é carro-checo, podemos dizer, né? do nosso CD, até ela deu um nome para João Matos e Gustavo que não tem sentido, não tem nada a ver com a gente. Não, né? Costuma dizer que são os cachaceres de Goiás, mas só a música que é os cachaceres, chora. Mas não tem nada a ver com a gente. Será por que que mandaram essa música para a dupla, hein? Será que eles conheciam bem a dupla? Eu acho que alguém esteve estudando aí, e sondando a vida desse povo aí para ver o que tem. Mas tem um pedido que eu quero fazer também, ó. Só não pode fechar os botecos. Se fechar o boteco, o Delamai vai chorar. Gente, uma das melhores duplas que eu conheço aqui em Goiânia, entendeu? Eles têm um estilo, digamos, diferenciado da maioria dos artistas, porque eles cantam muito nessa praia do Mato Grosso e Matias. Pouquíssimas duplas aqui em Goiânia eu vi cantar tão parecido como Mato Grosso e Matias, quanto vocês dois. Qual é a primeira moda? Depois nós vamos fazer um do Mato Grosso e Matias. Então vamos fazer o cachaceiro? Vamos lá, Gustavo? Se fecharem os botecos, cachaceiros choram Os cachaceiros choram Os cachaceiros choram Se fecharem os botecos, cachaceiros choram Os cachaceiros choram Os cachaceiros vão chorar Quando a gente perde uma paixão Sofre, chora e bebe no boteco Mas quando a gente ganha um coração Comemora e bebe no boteco Quando se descobre uma traição Sofre, chora e bebe no boteco Mas quando traça aquele avião Comemora e bebe no boteco Os cachaceiros choram Se fecharem os botecos, cachaceiros choram Os cachaceiros choram Os cachaceiros vão chorar Jô Matos e Gustavo Aqui no programa Goiás é mais Os cachaceiros de Goiás O programa vai para um pequeno intervalo E daqui a pouquinho estaremos de volta E vocês não saiam daí Alô galera do programa Goiás é mais Eu estou aqui Eu também estou aqui com o Rodrigo Delamay Um grande beijo E fica ligado aí gente Olá pessoal Eu sou Letícia Pacheco da Detox e Cia E vou falar para vocês sobre as polpas detox As polpas detox são misto de frutas, verduras e hortaliças Que tem como função desintoxicar o seu organismo A Detox e Cia preparou polpas na medida certa para o seu dia a dia Trazendo praticidade e comodidade no seu preparo Na sua próxima refeição Traga mais saúde à sua mesa Alô galera, aqui quem está falando com vocês é Pedro Soberano E eu também estou no programa Goiás é mais Com meu amigo Rodrigo Delamay Valeu! Acompanhe a Goiás é mais TV nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram A vitrine da mulher possui espaço amplo e moderno Para atendê-la com maior conforto e comodidade Oferecendo salas exclusivas para noivas e madrinhas Tudo isso para tornar seus sonhos realidade e suas lembranças perfeitas Estamos com pacotes promocionais para você Maiores informações pelo telefone Vitrine da mulher Vitrine da mulher tornando o seu dia mais especial Alô galera, nós somos a dupla Vitor, Luque e Adriel E nós estamos aqui também com o nosso amigo Rodrigo Delamay No programa Goiás é mais Porque Goiás é mais Aê! É isso aí pessoal Já estamos de volta com o programa Goiás é mais Trazendo hoje João Matos e Gustavo João Matos e Gustavo que cantam só modão Os Cachaceiros de Goiás Os Cachaceiros de Goiás, como eu disse no início Não é bem a nossa cara não mais Tem os Cachaceiros que não bebem cachaça né E só lembrando fazendo Não é bem uma correção não Graças a Deus João Matos e Gustavo tem um repertório bem diversificado Mas focamos mais no sertanejo tradicional Com o Rodrigo que é um grande amigo que conhece a gente Quando a gente encontra os modão mesmo Que prevalecem Qualquer lugar que você vai e canta os modão É diferente Porta do Mundo Eu sei que vocês são bons pra cantar essa moda E em todo show eu sei que não pode faltar Canta um pedacinho de Porta do Mundo Vamos fazer esse modão então Vamos lá Gustavo O som da viola bateu O meu peito doeu O meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo E tem um segundo A sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar O destino é o meu calendário O meu dicionário É a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção É a luta de um velho talento Com minha viola no peito Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Brindindo por dentro Sem nunca dançar É a luta de um velho talento É a luta de um velho talento Brindindo por dentro Sem nunca cansar A luta de um velho talento Você que está aí em casa agora nos assistindo Eu sou João Matos e Gustavo E isso aqui é só uma pequena parte Do que acontece no show deles Que eu já tive muitas oportunidades de assistir E realmente É um show muito especial E cantar com a gente também Já teve o privilégio de cantar com o Rodrigo E vou cantar agora brevemente Dia 9 eu estou lá invadindo Não pode faltar de jeito nenhum Vou lá Vou prestigiar Eu e a Keila Moraes Estaremos lá junto com vocês E por falar em Keila Moraes Não pode faltar uma moda No show de vocês E também aqui no programa No Brasil é mais Você já sabe qual que é né E essa você vai oferecer Para Keila Moraes A minha esposa Que gosta muito Vai oferecer também Para o casal que está Até que enfim se decidiram Né Maria Valeira Até que enfim Leila e Diego Ué eu pensei que vocês não iam decidir nunca Esse casamento gente Quase 10 anos Um enrolando o outro Mas agora Vai acontecer É agora E nós vamos estar lá É no pai que agora vai Quero oferecer também Essa música para vocês Viu Gosto demais A conta E qual que é a música Como é que é o nome Fazer ela aqui Enquanto o sol brilhar Eu vou pegar aquele violão O Nico meu Aqui é tudo ao vivo É assim ó Assim que é bom Não sabe como é que funciona Igual diz um amigo meu Aqui é igual Um outro programa Mas é melhor um pouquinho Então vamos fazer Esse modão do Mato Grosso e Matias Como o Rodrigo bem disse É Essa música é especial E também para toda a galera Que está nos assistindo também Com certeza Vai para vocês também Para quem está apaixonado aí ó Gustavo Parabéns cara A dupla de vocês é muito boa Entendeu Quem gosta também Quero oferecer essa moda Para o nosso amigo Lucimar Faria Nosso diretor Aqui da TC Multimídia E da Goiásia Mais TV Vamos lá Então vamos lá Enquanto o sol brilhar Uma estrela ainda brilha em nosso olhar Nosso beijo ainda quer se encontrar Esse amor de corpo, alma e coração Passam os anos E eu te amo Cada vez mais O desejo que cedeia o coração Quando tocam em seu corpo minhas mãos O encanto que o tempo não desfaz Passam os anos E eu te amo Cada vez mais É o amor Enquanto o sol brilhar Eu nunca vou dizer adeus Como os peixes que não vivem sem o mar Eu também não vivo sem os beijos Seu Nosso amor Pra sempre vai durar Eu sei Está escrito assim Quando Deus nos colocou num só caminho Já sabia que seria amor sem fim Já sabia que seria amor sem fim Já sabia que seria amor sem fim Enquanto o sol brilhar Que música maravilhosa, né cara? E parabéns A dupla de vocês Perfeita Vocês fazem uma música do João Carreira e Capataz Também que é muito bonita Faz um pedaço Uma romântica Que eu lembro de vocês fazendo no show Prefácio Vamos fazer um pedaço dessa música É o que eu também não faz Ela vai gostar Mas vamos tentar aqui No começo parecia brincadeira Não sabíamos que era pra vida inteira Os caminhos tomam rumos diferentes Tinha que ser você o amor a sua gente Mas um dia o rio encontra o mar Eu tô aqui pra gente continuar Hoje o correr do tempo fez sentido Pra um querer que parecia proibido Só que Deus já tinha escrito Só que Deus já tinha escrito há muito tempo Que seríamos a folha e o vento O que foi virou prefácio do que somos É real o que pra nós era um sonho Vai Rodrigo Amo isso de destino eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Amo isso de amor eu quero em arte Mas seja como for me dá um abraço Me dá um abraço Me dá um abraço Me dá um abraço Amo isso de amor Eu vou falar Seis, dois cantam bonito demais Rapaz, nós dois É Gustavo, a gente canta bonito Imagina Com o seu amigo aqui pra brilhar Fica mais bonito ainda né Obrigado por vocês terem vindo ao programa Goiás é Mais É uma alegria muito grande poder receber vocês aqui E vocês cantam pro Brasil todo Encanta esse público maravilhoso E hoje podendo retornar aqui Nessa nova etapa do programa Goiás é Mais É uma pessoa que a gente tem um carinho, uma admiração Rodrigo Delamar Grande amigo, parceiro da gente aí Então a gente agradece você a todos Da Tc Multimídia, não é isso? Exatamente E da Goiás é Mais TV Goiás é Mais TV E também quero agradecer o Paulo Henrique Nosso sobrinho aí né Pois é, o Paulo Henrique também canta Canta sim Eu queria ouvir um tostão da voz do rapaz Faz um refrãozinho aí pra vocês dois Ou vocês três, não sei É isso aí, agora vamos ouvir O sobrinho do João Márcio e Gustavo Paulo Henrique Vamos ver se sai alguma coisa aqui né Vai, isso aí vai ficar bom Cabra bom Vamos lembrar o nosso Cristiano Araújo Faltou, fechando Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil As oitadas dos amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sertaneja com o DJ A minha horária era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou Eu sei tá difícil E se me perguntar como sei tudo isso É que eu também passei por esses maus bugados Só te chorei largado E não te esqueci Não, 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 não Eu também passei E te liguei bebado para a viola Que nem cê tá fazendo agora Ligando o ar, cobrá, chorando Querendo me amar Aê! Grande Paulo Henrique Tá aí, ó Uma família De cantores E tem muito mais aí Vou te falar É uma ninhada de cantores É gente que canta nessa família Muita gente Muita gente Mais uma vez, obrigado João Matos e Gustavo Obrigado, Paulo Henrique E obrigado a cada um de vocês Que estiveram conosco até o final do programa Quero pedir a Deus que abençoe a sua vida E a vida da sua família E dizer que estaremos aqui Juntinhos no próximo programa Tá ok? Fiquem todos com Deus Porque Goiás É nós Segura a Goiânia Segura a Goiás Quando eu quero mais Eu vou pra Goiás